Ele voltou. Depois de nove meses, Paulinho está de volta aos treinos normais com a equipe e ele já tem data para entrar em campo também. Todo vascaíno se pergunta, como teria sido 2024 se o Paulinho estivesse em campo? O jogador, com toda certeza, está na lista das melhores contratações da última temporada e foi a ausência mais sentida nesse ano. A todo momento falávamos, faltava o Paulinho nesse meio de campo. Na verdade ainda falta e nesse ano, talvez pelo tempo ausente, não consigamos sentir o gosto para valer de toda a sua intensidade. Mas ao menos ele está voltando. Depois de dois dias de folga após a vitória diante do Bahia, o Vasco retornou aos treinos na quinta-feira e nessa sexta Paulinho treinou com o grupo. O jogador deve voltar a ser relacionado na segunda quinzena de novembro. Ainda não existe um jogo certo para ele voltar aos gramados, mas a tendência é que ele possa estar com o grupo na partida contra o Internacional no próximo dia 20 em São Januário. Após isso, o Vasco viaja para São Paulo onde enfrentará o Corinthians, justamente onde Paulinho fez a sua estreia pelo Vasco e cometeu um pênalti na derrota por 3x1 na temporada passada. Possivelmente esse será o primeiro duelo do clube contra a família Dias. Mas eu me arrisco a dizer que o Paulinho deve mesmo ganhar minutagem apenas contra o Atlético Goianiense no dia 1º de dezembro e São Januário também. Uma partida dentro de casa, talvez com menos intensidade do que as outras. É óbvio, dependendo das pretensões do clube naquele momento da competição também. O que importa é que caso o Vasco confirme a vaga no G7 ou até mesmo G8 ou G9, Paulinho será o maior reforço desse final de temporada para o próximo ano. Assim como o Jair também será. Sofremos muito nesse 2024 até que Hugo Moura e Cocão encaixassem por ali. Iniciaremos agora o 2025 com algumas boas opções no setor.